Dá pra imaginar que com um real e cinquenta centavos, um real e cinquenta centavos de verdade. Um real e cinquenta centavos, um metro quadrado. Você já começa a ser proprietário de um sítio, mil metros quadrados, é isso? Vinte mil metros. Vinte mil metros quadrados, é um terreno. O que você faz num terreno desse? Conta pra gente. Com um sítio de vinte mil metros você cria cavalos, não muitos, mas se cria um ou dois cavalos, uma ou duas vacas, animal de grande porte. Plantação. Plantação. Aquela quadra. Quadra de tênis, piscina. Uma pista de púlper. Pista de púlper. Tudo que você quiser, olha o preço. Sem contar que dá pra você fazer tudo isso pela topografia que tem este, a Fazenda Madeus. A Fazenda Madeus, ela é privilegiada pela topografia, que é uma topografia plana, onde você consegue fazer uma quadra, por exemplo, sem estar preocupado em aterro. E fazer muita terraplanagem, fazer muitos cortes, porque a distribuição da topografia disso é um negócio fantástico. É mesmo? Super bacana? Nossa, é muito bom. E fala uma coisa pra mim, o que mais preocupa o telespectador quando vai comprar um sítio, uma coisa, sabe o que é o acesso? O acesso. Então, perfeito, você tocou no ponto certo. Acesso. Você pega a rodovia Castelo Branco, vai até o quilômetro 78, Sorocaba. Pega Marginal, você vai estar exatamente na rodovia Raposo Davares, sem trânsito. Andou mais 28 quilômetros, você está na Fazenda Madeus. Você entra um quilômetro e meio do asfalto, numa estrada fantástica, chovendo ou fazendo sol. Você tem, então, estrada, você tem, aí, então, olha só, o terreno é fantástico, o clima é maravilhoso. Perfeito. Onde você encontra aquelas noites enluaradas, aquele sol fantástico pra você e sua família curtir. O preço, você, olha, se você está de pé senta, fala pra gente. Um real e cinquenta, como ele iniciou falando, você dá vinte por cento de sinal, ou seja, com uma entrada de, com um sinal de, desculpa, a entrada de vinte por cento, com um sinal de três mil reais. Tá, sim. Apenas, você já está na posse disso, e a prestação, Mônica, de trezentos e oitenta e oito reais mensais, sessenta parcelas, corrigido a cada doze meses. Tá bem facilitado, hein, por esse preço, gente, um real e cinquenta centavos o metro quadrado, sítios a partir de vinte mil metros quadrados, que realmente dá pra fazer tudo que você quer. Não, dessa vez você não pode, você não pode deixar de não enver, pelo menos sem compromisso. Vá ver. Você está uma hora e vinte de São Paulo, tá aqui, tá aqui do lado. Então, olha, ele vai te explicar o acesso novamente, os telefones pra você são dois, dois, um, zero, zero, sete, quatro, quatro e dois, um, zero, zero, nove, sete, sete, diariamente, das oito às oito horas. Explica o pessoal como é que faz pra chegar lá. Eu vou repetir o acesso de novo. Se você pegar a Marginal aqui, Alphaville, passou o pedágio, você está no quilômetro setenta e oito, Sorocaba à esquerda, Marginal, estou repetindo tudo de novo, Raposo Tavares, quilômetro cento e vinte e oito, a um quilômetro e meio, nós temos o nosso estande de vendas, sábados, domingos e feriado. E esse telefone que ela passou, que é o dois, um, zero, zero, sete, quatro, quatro e o dois, um, zero, zero, nove, sete, sete, durante a semana, das oito às dezoito horas. Vá e confira. Vá mesmo. Eu estou te pedindo pra ir conferir porque Fazenda Amadeus é um sucesso. Você precisa ser proprietário de um também. Te aguardo lá.